Presidente Lula confirma a realização de novo concurso para o Ibama. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar a declaração dele e também com que pé anda a solicitação, quantas vagas, como se preparar. Enfim, se esse assunto te interessa, já dá seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, e hoje eu venho com boas notícias aqui, meu amigo, o concurso do Ibama, que está com status de solicitada, aguardando autorização pelo Ministério do Planejamento, foi confirmado hoje, na data do programa desse vídeo, dia 15 de junho de 2023, pelo presidente Lula, que realmente vai ser realizado. Dá uma olhadinha no que ele falou aí. E nós estamos, inclusive, contratando um novo concurso para o Ibama, porque quando eu deixei a presidência, o Ibama tinha 1.700 funcionários, hoje o Ibama só tem 700 funcionários, não tem nem a capacidade necessária para fiscalização. Nós estamos monitorando isso agora, sabe, de forma extraordinária, via satélite, e nós vamos ser muito duro. Nós vamos ser muito duro com aqueles que estão descumprindo a lei e vamos ser, e ter muito bom senso, e tratar decentemente aqueles que estão cumprindo a lei, aqueles que sabem que a preservação é um valor a mais nos produtos que nós fazemos nesse país. O concurso do Ibama já foi solicitado pela instituição, está aguardando o ok do Ministério do Planejamento. Deve ser autorizado agora na segunda leva, provavelmente junto com o IBGE também. Foram solicitadas 2.408 vagas de nível superior para analista, e a remuneração beira ali os R$ 9.000, R$ 8.800, alguma coisa. Nível superior, mas a remuneração é muito boa, você sabe que isso é o básico, né? Tem uns incrementos ali, tem auxílio de alimentação, tem muita coisa que agrega na remuneração do analista do Ibama, seja analista ambiental ou administrativo. Então, se você tem ensino superior, geralmente pede ensino superior em qualquer área, né? Pelo menos no último edital foi assim. Você dá uma olhada com calma que pode ser um cargo que realmente vai mudar a sua vida, e tem pouca gente de olho ainda, ainda tem pouca gente de olho. Então, se você pensa em ser funcionário do Ibama, estuda já. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, links com 30% de desconto para o cargo de analista aí. Até vou deixar aqui na tela para você ter uma ideia. Se você for direto no site do GRAM, que é o curso que eu estou divulgando aqui para esse concurso, você vai pagar esse valor que está aí. Se você acessar por esse link que está na descrição, aqui só que é 30% de desconto. É uma diferença enorme, meu amigo. Então, esse link aí é um link exclusivo que eu consegui aqui para os seguidores do canal. Se você quer estudar realmente para o Ibama ou para qualquer concurso, você clica nesse link ali, pesquisa lá no site do GRAM e vai estar aplicado esse cupom com 30% de desconto. Então, aproveita que eu não sei até quando que eles vão manter esse link. Por enquanto, estou mantendo ele. Espero que continue. Está ajudando muito o pessoal que está querendo estudar para concurso. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, like e se inscreve no canal se não for inscrito. E já comenta aí se você acha que sai esse ano, se acha que não sai, se acha que é papo de política, se acha que não é. Dá o seu comentário aí que isso ajuda também no engajamento do vídeo. Beleza? Então, abraços e até a próxima.